O Xavier, olha aí pra você ver, aqui no fundo, aqui em cima, é a Serra da Piedade. Essa represa aqui, é a da Anglo Gold, aqui no caminho de Sabará. Ela dá duas daquela de Brumadinho. Ela vai pra lá, tá vendo? Ela vai pra lá. Há pouco tempo, essa parte aqui, ó, tá vendo? Era tudo morro alto. Eles meteram o trator lá, foi um negócio assim de pouco tempo. Eles arrancaram a terra toda. Essa represa, essa represa de rejeito aqui, ela deve dar quase 100 metros de altura da barragem dela. E ela vem cá pro fundo aqui, ó, ó, ela vem cá pro fundo. A hora que ela chegar cá no fundão, olha só o projeto desse povo. Eles vão fazer um túnel e jogar ela, quer ver, aonde? Aí eles vão fazer outra aqui na parte de baixo. E olha pra você ver onde é que eles vão jogar ela, hein? Quer ver? A hora que ela encher, me comportar mais. Puta que eu pariu, uma batida aqui agora. Nossa senhora aqui. Que porrada. Puta que eu pariu. Quase que me pega. Puta merda. Puta que eu pariu. Nossa senhora. Aqui, ó. Deixa eu acabar de falar. Deixa eu acabar de falar. Aonde que eles vão jogar ela aqui, ó. Nesse buracão aqui, eles vão fazer outra aqui embaixo, ó. Olha, bicho, que porrada aqui, olha. Nossa senhora. Que porrada. Agora, esse povo é tão filho da puta, Xavier. Que eles já vão reflorestando. Eles já vão reflorestando aqui tudo. Olha aqui pra você ver, ó. Tá vendo? Justamente pra tapar a visão. Deixa eu acabar de ver esse acidente aqui, peraí. Puta que eu pariu.